É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu, me iludiu, me fugiu e ainda levou O sonho que guardei levou Ora, vem agora pedindo pra voltar Chegou fora de hora pra chorar Me falou do passado, que penou um bocado Encontrou a maior lição, no suor de uma solidão Ora, aqui mora quem já lhe esqueceu A verdade é que agora sou mais eu E o que mais hoje eu ligo, é viver bem comigo E por isso eu lhe digo não, vai curtindo na solidão É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu, me iludiu Quem fugiu ainda levou O sonho que guardei, me amor levou É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu, me iludiu Quem fugiu ainda levou O sonho que guardei levou Ora, vem agora pedindo pra voltar Chegou fora de hora pra chorar Me falou do passado, que penou um bocado Encontrou a maior lição, no suor de uma solidão Ora, aqui mora quem já lhe esqueceu A verdade é que agora sou mais eu E o que mais hoje eu ligo, é viver bem comigo E por isso eu lhe digo não, vai curtindo na solidão É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu, me iludiu Quem fugiu ainda levou O sonho que guardei, me amor levou É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu, me iludiu Quem fugiu ainda levou O som